O que vai ser? Serviço. Tem alguma marca de preferência? A que você quiser. Eu não conheço você. Duvido. É parecido com o cara que foi meu vizinho. Aposto que sei em que você está pensando. Está imaginando o quanto custa me levar para a cama? Não mesmo. É, mas está pensando nisso agora. Não está? Que droga. Tudo bem, madame. Vamos indo. Eu já disse para não trabalhar aqui. Ela não está trabalhando. Ela está comigo. Quem é você? Eu sou um amigo dela. Ela está comigo. Eu quero ver a sua identidade. Eu disse que quero ver a sua identidade. Ela está trabalhando em algum caso? Isso é confidencial. Envolvendo prostitutas. Vem, Barley. Vamos embora. Vem. É, é da polícia. Eu não sou da polícia. É melhor ter cuidado. Não mexa com o espaço.